E ontem, durante uma coletiva pelos 50 anos da Indrapa, o presidente Celso Moretti disse que a entidade está estudando como poderia ser o pagamento aos produtores rurais por prestação de serviços ambientais, aqueles que preservam o meio ambiente. Precisamos avançar na questão de pagamento por serviços ambientais, o Brasil protege e preserva dois terços do seu território, os produtores rurais em algumas regiões do Brasil, pela lei, pelo Código Florestal, são obrigados a preservar 80% da sua propriedade e a Indrapa deve continuar desenvolvendo projetos que contribuam para a formulação e aprimoramento de planos, programas e políticas de governo para se avançar nessa questão do pagamento de serviços ambientais. O lucro social da Indrapa foi de R$ 126 bilhões no último balanço da empresa. O presidente da estatal, inclusive, comentou esses números. O balanço social agora de 2023, obviamente relativo a 2022, então o balanço social 2022 traz um lucro de aproximadamente R$ 126 bilhões, um lucro social de R$ 126 bilhões, mostrando que para cada real que a sociedade brasileira colocou na Embrapa no ano passado, nós devolvemos R$ 34,7 bilhões de volta. Isso mostra de forma cabal e aí na ponta do lápis que vale a pena investir em pesquisa, desenvolvimento, inovação agropecuária. Esse valor é obtido ao se relacionar o lucro social à receita operacional líquida da empresa. Então, nós pegamos o lucro social e fazemos a divisão pela receita operacional líquida. É um dos maiores valores já obtidos no lucro social da Embrapa, além desse lucro social de quase R$ 126 bilhões, as tecnologias da Embrapa geraram mais de 95 mil empregos diretos no agro brasileiro. Chama atenção aí para quase 20 mil empregos diretos que foram gerados só na cadeia produtiva de hortaliças lá no Rio Grande do Sul.